Bom dia, pessoal! A gente saiu hoje aqui de canoa pra mostrar o que que tá acontecendo aqui na estrada. Choveu demais e na lateral tá tudo cheio, ó. Olha o tanto de água aqui. E olha o que que tem aqui, gente. A água tá transbordando, o cordinho transbordando. O viu que tá vindo ali atrás? A água tá transbordando. Olha lá, aquele mundo de água lá. Olha aqui onde a água subiu, gente. Cê tá doido, menino. Agora dá medo. Ó, agora o pai... Fiz alcolete, tem bastante canoa aí no rio. Tem a do meio. Ah, mas tá certo. Tá certo? Pronto? Trouxe o café? Aqui, o café. Então cê vai chamar nesse café daqui mesmo. Pessoal, a massa tá meio com medo. Eu sou pequenininha, olha aqui onde tá pegando o joelho, bem aqui no início. A rocha. Faz assim, mas parece que você tá meio com medo do Araguaia. Mesmo de colete, moço. Tá doido. É, minha filha. Esse tranq é perigoso. Como é que eu vou subir aqui? Você pula dali, da mureta ali. Pessoal, o negócio é o seguinte, vamos pegar esses peixes agora. Agora. O seguinte, nós não vamos pra muito longe. Nós vamos pegar os peixes, porque os peixes estão aqui, nesse porto aqui, tá bom? Vamos pescar. Agora nós vamos. Agora nós fica Nutella. Olha, o rio já tá cheio, minha amiga. E aí, Araguaia. Tá barrinha, tá água, hein? E aí, galera. Tão ficando Nutella mesmo nessa parada, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós já não conseguimos mais pescar de barranco já, ó. Inundou tudo. Rapaz, não pegamos nada. Você pira? Cevamos, cevamos. Estamos mais de uma hora aqui. Pegando só mosquito. Manhã já tem capô ali. Nada até agora, viu, gente? E não trouxe nem um peixinho pra bater uma isca aqui no meio desse Araguaia, ó. Nada. Eita, lasquei. O negócio é o seguinte, o rio encheu de uma vez, né? E os barrancos onde nós pescavamos já não tem como mais pescar. As estradas estão pegando água, ou seja... É loucura, cara. O trem já tá loucura aqui. Vamos torrar no sol aqui, vamos ver o que nós pega. Mas calma aí, nossa pesca caipira acabou, não. Essa é a questão que eu falo de a gente conseguir chegar nos lugares, entendeu? Essa é a questão. Ó, amanhã já quer cevar o trem ali. Pegar os brusos. Show de bola. Uai, pronto. Tem um ano que querer me topar, agora vai topar. Seguidão, você é o firme. Qual que é o seu nome? Rian. Aí, ó. Olha o Rian aí já aparecendo aí no canal aí. E o nosso amigo? Robson. Robson, show de bola. Isso. Veio passar um feriado aí. Passou um final de semana. Show de bola. Tá pegando nada, né, cara? Eu não sei o que que tá acontecendo. Mas eu tava vendo a água lá pra cima, parece que é mais ruim do que aqui ainda. E tá perigoso, não tá? Tá. Lá embelecendo agora, eu peguei um pau rodando, da sorte que era pequeno. É, né? É, tem que ter cuidado. Do outro lado ali, quando nós tava pescando ali, mano, desceu, foi uma ilha. Nossa. Uma ilha zona assim, de monte de pau, de... De mato mesmo, se pega o cara desprevindo, acabou, vira canoa. Ontem já tava de noite também, já tava vendo descer. Os caras amarrados no meio e os três dezembro, assim, que arranchar, fundo tudo. Já era, né? Mas pegou nada. Nada. É, ontem eu pesquei um pouquinho, agora que nós saímos também, tá? Mas é paciência. Vocês pescam aonde? Lá no encontro de um de peixe, o pessoal tá pegando os tambaqui lá. Tambaqui? É. Mas ficou o dia todinho engarrado nesse sol, né? Ah, não, não dou conta. Eu não pescaria, mas é peixinho. Show de bola. Quer falar alguma coisa aí pra galera? Deixa um abraço a todos aí. É, isso aí. Prazerão conhecer você aí. Show de bola. Show demais, né? Segue vocês lá, quiser matar soldado do Rio, aí vai lá pros canais lá, acerte os vídeos. Aí, ó. Você corta aí, um pedaço pequeno. Valeu, garoto, ó. Mussum, cara. Eu chamo esse aqui de sucuri. Valeu. Valeu, irmão. Boa sorte pra vocês aí. Valeu, depois você desce lá, vai lá pra conhecer, tá? Fechou, garoto. Fechou, valeu. Pegue o pombo, pega pra... Aí, ó. A raísca aí, ó. Sucuri. Sucuri mini. Sucuri mini? Sucuri mini. Em cima da caixinha aqui, ó, vai. O pessoal arrumou lá. Os meninos aí arrumam uma isca pra nós. Mas não é possível que não pegue nenhuma piranha com esse bicho aí. Duro, hein? É duro. Sai de uns alface, não. Bora, pessoal. Vamos arreguerar agora. Olha o tamanho do jacaré lá pra cima da água. Vem, 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 anda, caia! Vem, vem, vem! Vamos arreguerar. Pessoal, vou pescar de rodada Aqui não, hoje não está Nutella Vamos motorzinho, vamos motor Vamos pescar de rodada aqui, meu irmão Vamos pescar de rodada Olha o tamanho desse rio Nós ia ficar no nosso braço ali Mas você está doido, não está pegando nada Em lugar nenhum Só vídeo enrolando, conversando Vai lá dona, mas você já joga E vamos puxar esse tambaqui Ô vontade de puxar um peixe grande Tá tranquilo Araguaia está até tranquilo Já estava bom, né pessoal Agora o motor não pega mais O motor não quer pegar E nós está abaixo aí Um bilhão de anos agora Vai tentando aí, homem Eu estou aqui segurando aqui o garrancha Para nós não ficar rodando Mais ainda para baixo Sem alimento Sem alimento mesmo Ai meu Deus, o que eu faço? E aí pessoal, apareceu um gente boa aí Que ajudou a nós Olha o que está bichando aí A gente está doido A gente está meio inchado aqui Vamos tentar dar um esporte Isso pouco O motor acho que fogou Deu ruim Deu ruim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu gente, obrigada! Boa pescaria para você! Que sufoco menino! Chegaram não, achava que ia chegar! Diz que na semana santa não pode fazer nada, já deu ruim! Tudo bom? Bom dia! O motor deu um pane ali! Não deu nada! É pessoal, o motor travou aqui! Rodou lá! Rodou? Ah, então é esse que travou né cara! Ele acelera! Tem uma trava, não deve acelerar ele! Desengatado! Tem que dar o resíduo! Deu pau! Tá vendo que aí pode ser que... Tá vendo que ele tá molinho aí? Ele tem que ficar durinho né cara? Tem que ficar duro! Não sei se ele tá ejetando pra lá, entendeu? Tem uma chave que vai desmontar aqui, pra tirar o ar das mangueiras... Não, que um trem aqui nós aperta aqui, ele sabe! Deu uma rola! Olha o alicate, vamos! Ah, que esse é um alicate? Bomba aí, bomba aí agora! Bomba aí pra ver! Aí ó, agora tá ejetando, tá vendo? Eu acho que ele não tava ejetando! Ah, ele não tava jogando água! A água! Olha o tanto de água aqui! Aí, agora ficou duro! Ficou duro agora cara! Você tá vendo aí? É aprendendo com os caras! Vamos ver aí! Aprender pra não ficar na chapada! Mas sempre pegando um rio acima agora, viu? É, pra cima! Rapaz, esse motor acabou de voltar da revisão, velho! Aqui ó, você vai segurar aqui ó! E pouco que perto, às vezes vai passar aí! Vou puxar aqui! É o mesmo problema! É o mesmo problema! Passou faísca aí? Então agora não vou! Passou não? É vela ou cabo será? É CDI! Não, se não passou faísca é CDI! É isso aqui ó! É isso aqui ó! É faísca também aí! É faísca também aí! Isso também estragou a mão tudo, né? Olha aí! Se não passar faísca aí é o CDI! Queimou! Tá passando faísca! Então segura no cabo! Já que não tá passando faísca! É um choque à toa! Não mata não! Eu também tô dentro da água! Não posso segurar aqui! Só segurar na mão aqui mesmo! Tá doido! Você tá doido! Não tá dando choque! É faísca! Certeza! Não tá estralando nada aí! Tem nada! Não tem nada passando aqui! Não tá! Porque você sabe como é que é! O de carro é o mesmo jeito! É né! Vê o de baixo aqui! Queimou só uma bobina! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Ai! Mas esse motor acabou de voltar da chão hein irmão! Acabou de mandar pra revisão! Ai! Quase! Quase! Ai! Quase! Quase! Mano tá passando faísca aqui não cara! Tá! Passou um pouquinho peraí! Só pra colocar ela aí que ela vai pegar! Eles falam que na semana... O dele também estragou! Não estragou? Acabou de estragar agora! Ele chegou aí no remo! Nós tá lá embaixo! Semana Santa mano! Feda fila da Barra! Vamos aguardar! Bora aí! Aireee! Woohoo! Woman! Mano! Ei! Mano! 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 Woman! Mano! 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 Vai lá, vai pra cima. Não, pode ligar aí, ele ligou pra mim e já tá bom. Você não vai pescar? Não, já pesquei. Você errou já? Eu pesquei já. Pesquei problema hoje, pode ligar aí. Deixa a gente falar, cadê o peixe que nós pescamos? Aqui, ó, vou ter que agradecer o... Opa, opa! Tá pegando, irmão. Beleza. Vou ter que agradecer o homem que esqueceu até seu nome. Leandro. Leandro, eu ia falar o Rodrigo. É o seguinte, quem veio com nós aqui no início lembra dele. Ele pega os brutos. Não, ele que pega os tambaqui. Vocês dão uma passada no canal dele lá. Qual que é o canal seu? Brabo Fiche. Brabo Fiche. Brabo Fiche, Iraguaia. Pode ir lá que tem uns vídeos lá. Rapaz, o cara pega os tambaqui assim que eu vou te falar. Agora eu vou aprender a fazer o vídeo com o Lio. Eu levo ele pescar um dia para fazer o vídeo. Quer pegar os tambaqui? Vai pegar o tambaqui e pegar a pirará. Vamos marcar um dia? Bora, moço. Beleza, então. Passar o feriado, agora não ia pescar. Fechou. Pegar o peixe mesmo. Aí, até o nome deu ruim, ó. Ninguém pode pescar. Todo mundo pra casa, gente. Ô, chefe, eu tô filmando aqui, beleza? Vou ver, né? Dá pra ver os seus vídeos aí. Aí, ó. O cara aqui é ribeirinho, um cara entende, moço. É, ele entende mesmo. Você tá doido. Aí, o seguinte, a próxima vez que der pau, nós temos que desmontar isso aqui. Você coloca o dedo aqui, hein, Márcia? É eu? A gente tem que fazer os meus procedimentos. Eu tô fora. Isso aqui não é isso, não. O homem já ajudou nós aqui. Agora ele tá ajudando esse rapaz aqui também que teve o mesmo problema. Agora é o seguinte, cara, agora o aviso tá dado. Agora é se voltar a pescar. Funcionou os dois, o portão. Pode tirar da água mesmo. Porque a água não pegou. Chegou aqui os dois, funcionou. Quer criar uma foto do suílio agora? É, tirar uma foto e mostrar pra ele. Não é porque eu ando muito no Vinícius. Você já aprende, tá bom? O Vinícius é um caboão pra ensinar pra mim aí. É lá, Nino. É? O Vinícius é aquele do lado da padaria? É, do lado do padaria lá. Ah, sim. Pronto. É, moleque. Você já ficou triste, né? Na hora que o trem falou de pegar, porque o cara vem pra curtir, pescar e... Tem um fio de fora. E eu fazia assim, moço, com colete. Socorro, ajuda nóis. Isso, viável. E ninguém parava, ninguém parava. Quem parou? O cara lá, mas... Moço, aí um passou uns caras ali. Aí um passou reto. Com um motor 40. Eu falei, moço, o cara vai dar moral pra uma canulinha. Você tá ou no manso? Pra baixo. Pra baixo. E eu me quebrando no ramo e a massa puxando pelas ganchas. Puxando os ganchos, pelas treinadas. Aí até uma hora que... Mas você tentou funcionar esse bicho aí, moço? Tentei, cara. E nada? Nada. Mas eu não sabia essas moralzinhas. Agora prendeu. Ah, vai prender, gozão. Vai prender, moço. Vai pegando o trem. A gente acha que é só ligar e acelerar. Não, motor de cano pode ter novinho, moço. Valeu, Léo. Se você... Ligar a você. Se você não vai se irritar as ordens. Motor de cano, se você puxou, ele afogou, moço, aí trabalha. Porque tem óleo 200 no meio da gasolina e ela moe o pé da vela e não passa pra isso. Vamos, Tiago. Cadê o... Agora eu vou voltar pra pescar? Vai, vai. Vai, vai. Eu vou comer agora. Não vou insistir, você tem que voltar, não, cara. Vai, não. Não vou insistir, não. Vai, não? Não vou insistir, não. Já pescou? Já tentei pescar. Só colocar na capa lá. Deu ruim, deu ruim. Fui pescando na Semana Santa, já deu ruim. Não era pra me ter saído. Fala, amanhã eu vou, no sábado, aleluia, no dia. É o dia de pegar o peixe, é amanhã, não é hoje. Amanhã é domingo. Tô bico, eu vou pegar uma piraíba do meu tamanho. Certo? Aí ele sabe, de cara. Já tá marcado, já. É, ô, pai, eu amo pegar mesmo os peixes, hein. Eu vi lá, eu... Vai lá? É, mas vem agora. Mas que engraçado, sabe? Bora, pai, vem! Gostoso. O que eu sei, ó. Porque tem um cara que pegou e me mostrou. Ele tava no Seu João. Pegou lá, me mostrou, ó. Pegou uns 12 quilos, Ligar. Entrou no lago, pegou e falou, cara, vou te fazer uma real, não presta. Não, mas o do lago é diferente do rio. O do rio, rapaz, não tem gordura, não, moço. Você tem frio no tambaqui, tem quilo lá, 12 quilos, 14 quilos. A mesma coisa, você fritar uma caranha de quilos. É, é gostoso. Mas sim, mas sim, mas sim, né. Eu fui no encontro do rio lá, mas, ô, a gente quer pegar tambaqui com essas porcariasinhas aqui. Você pode ferrar, mas tirar, você não tira, não. Você é perigoso pegar o tambaqui assim, agora com essa porcaria que ele puxando aqui, moço, que é pra pegar o quê, rapaz? A linha dessa finura aqui, que bosta. Pega não. É uma maneira que eu não gosto. Não, mas o negócio é que eu não gosto. Fazer 100 metros de linha 035, já tá bom. O negócio é que eu não sou pescador de canoa. O irmão Dami. Você gosta da varinha, né. O irmão Dami prestou motor, esses trem aí, mas eu não sou. Você quer do Marquinhos? É. É, ele não sabe nem ver, já não rodou. Moço, eu não sei pescar esses trem, não, moço. Meu negócio é barranco e bambuzinho. Aí no bambu você devolve, a massa mata piau e pacu. Eu vou falar, eu vou falar demais. Eu falei assim, eu vou tentar. Quer não? Agora eu não acredito. Eu te falo, volta pra casa. Puxa o afogador, agora eu sei. Então tira a mangueira, tira a mangueira. Não, é o dia que sai hoje. Tô falando. Essa gasolina vai ruim, Tiago. Cara, gasolina é nova. São álcool. Puxa o afogador e tenta puxar agora que vai. Não, não puxa o afogador não. Agora afogou mesmo. Se você puxar o afogador, ele fecha o carburador e entra só gasolina. Mas eles falam que tem que puxar se não tiver ruim pra pegar? Não, você não pode puxar não. Se puxar é pior. Você puxa quando o vento tá entrando muito dentro. Aí você puxa o afogador e segura o vento. Porque o afogador é a borboletinha lá dentro. Se você fechar ela, a gasolina entra do mesmo jeito por trás dela. Aí afoga assim. Será que é por isso que deu ruim também? É, pode puxar o afogador. Mas... Afogador mesmo. Olha lá. Tá, quase pegou. Puxa o urso. Puxa um pouquinho. Pessoal, a pescaria já estendeu. Não deu o peixe, mas deu o B.O. Deu problema. Olha lá. Tá dando B.O. pra todo mundo aqui na Arajai. A semana santa tá tão santa hoje que eu vou te falar. Já tá avisando pela segunda vez. E eu vou falar. É melhor... Vambora. Abortar a missão. É melhor abortar a missão. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu não quero mexer mais com isso aqui não. Tchau, gente.